Ok, já despechamos mais um deus, vamos seguir em frente, vamos aqui mergulhar, o que é que está para aqui, um capacete, é um diates, um bem estimado diates, vence o jogo para usar este item, ok, precisamos de acabar o jogo para usar o capacete, muito bem, não sei se vai fazer alguma coisa nova, dar algum boost, porque nunca usei, e temos aqui ades, que está pessimamente mal, completamente arrebentado, nós somos o espetáculo, sem dúvida que somos o espetáculo, uma gaiola, ah, aqui não há nada, nope, segue em frente, Convocação de alma, convoca uma alma para atacar os teus inimigos, tipo isto? Você pode acertar as mãos de Hades, Kratos, com eles, suba-se-se-se, para atacar os teus inimigos, E op, até que não é mal, Lumba, dá mais uma, e lá mais outra, Temos que aproveitar agora, que a magia é de barba, É o meu mal português, pá, O que o meu brato foi melhor, Ai, a andar, Feito, Ok, segue, Nada que já não salvéssemos, Aqui passar estes gaios todos, e tal, Aqui não há nada, Não, Tem que abrir o portão, E op, Antes de mais, Não há nada aqui, Podia haver, mas não há, Quatos, Pode ser? Isso significa que o Senhor Hades, Regula, não há mais? O deus do mundo é morto, Morto? Hades, Hades, Deserra a sofrer, Mas eu pensei que a morte era impossível, Olimpians se desestimam, Sejam se desestimados, Há, Interessante, Eu vou manter isso em mente, Spartan, Há, 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 Você precisa de um deus deus, Para usar a gate de Iberia, Kratos, E esse não foi usado por séculos, Eu tenho certeza que se rompe, Se eu veria meu lindo, Eu não sei o que você viu, Você sabe, Kratos, Eu sempre era assim, Um monstro, Eu, 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 Eu sou o mestre do artista do mundo em todo o Olympus. Zeus me recompensa com a casada com a bonita Aphrodite. Minha mãe Hera brancou o meu talento. Mas o dia que você matou Ares foi o dia que meu mundo foi tornado para mim. O dia, Zeus se tornou o fio que você conhece agora. O pior é que ele pegou a minha filha amada Pandora. Minha razão para viver. Eu passei meu tempo aqui tentando recriar ela. Eu falo de novo e de novo. Ela ainda mora, Spartan. Eu posso sentir isso. Você. Você, Kratos. Você pode trazer ela para mim. A sua filha não é a minha preocupação. Mas, certamente, você pode entender. Você também era um pai. Vou pensar no caso. Ora muito bem. Onde é que nós temos que ir agora? Será aqui? Temos que voltar atrás. Mais uma vez. Vamos voltar atrás. Não sei para onde, mas... Não sei para onde, mas... Eu disse que estes gajos voltaram à avenida. Não sei para onde, mas... Eu cheese. E aí? Vamos lá? Não sei para onde? e não é outra vez bola e x tantos pera aí pera aí podemos ir ver isto assassinar alma e não sei que mas isto é pautar eu não quero nada disso quer eu vou ir a esta estamos a crescer coragem de ergos fúria de epiren muito imprimido ira de atena ao esquivar triângulo exercício esparta ao 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 quem os danados meu fode vou morrer e e aí 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 é uma é bairro e agora tu vai-te embora esse é só bem não a menina estava mais tarde Será que é aqui? É capaz de ser, não é? Não. Acertaste na errada. Fantástico. Ai ai ai. Siga. Agora eu quero vida. Muito obrigado. Agora que a nossa arma com upgrade, pode ser que isto seja um bocadinho mais fácil. O que não pareceu, mas pronto. Na verdade temos um portal para ir. Vamos embora. Sai daqui. Agora que o jogo está salvo. Vamos seguir em frente. Se vocês tiveram uma boa ideia, mas não resulta. Eu peço desculpa. Vamos ver onde é que este portal vai dar. Lembre-se do seu objetivo, Kratos. A twilight está em nós. Sua morte é a nossa única esperança. Entenda isso, Athena. Zeus vai morrer. Apareia. Adul. Bem-vindos à cidade olímpia, aqui é o que vocês viram, não faço a mínima ideia de quem seja. Olha quem é ela. Olha a velhota. Você tem que me ajudar. Não me parece velhota, peço desculpa, mas... Eu não sou muito fã de quem me manda abaixo, está bem aberto. E estás no meio do caminho. Portanto, peço desculpa, mas... vais ter que voltar lá para baixo. Kratos, eu não quero dizer nada para você. Você foi um modo para um fim, Gaia. Nada mais. Mas eu tenho que enfrentá-los. Os titãs têm que derrotar Olympus. Não! Esta é a minha guerra, não a sua. Mas não é por aí. Não é por aí que eu posso dar uma mãozinha. Hehehehe. Calma, não digas que não te ajudai. E vamos seguir em frente. A velhota foi má para nós. Nós fomos má para a velhota. A porta para Olympia. Prova que és um herói e destrói os inimigos. Se atravessam no teu caminho e as portas abrem. Ahn... Temos que levantar estes pequenos. Abre aí. É o meu? Um já foi. Pelo menos um. Vamos lá. Agora os chaves. Setas. Aí. Os chaves é que são muito para o qual. São chatos como tudo. Olha. Não era para ti. Mas o que? Óai. Não. Óai. Tá feito? Não Agora tá feito Aí Muito bem, vamos seguir em frente, vamos tentar entrar então na cidade olímpia Onde é que estamos? Coisa horrível O que é que estávamos aqui a fazer man? Vanda cá Mas espera aí Mas deve ter aqui alguma coisa embaixo Não? Não tem mesmo nada? Pois não Olha que coisa Apesar que tem aqui um secret 1...2...3...3...3... Tentem sembrar 1...2...3...SALTO Bom... E como é que eu vou ali? 1...2...3... Nada? Nada para ir para ali? Bom, não interessa, agora vou só lá o jogo Siga em frente É pá, mas eu quero mesmo ir ali, meu Ah, o gajo já vem cá ter Já cá mora 1...2...3...SALTO Boa Já tá, mais um corno Chifre de Minotaurot, querido Sacrificio aceito Melhoramento de item Bom, bom, já temos a energia das Shaders Agora também dá um jeito, era a vida Mais umas orbes Aí está, olho do Gorgon Sacrificio aceito E melhoramento de Saúde Muito bom Assim já gosto, assim já brinco Assim sim vamos seguir em frente Vamos da seguinte avião E bem vá Tá feito Segue Behold the glory of Helios! E ficamos assim a saber que aquele é Helios e não Apolo Por alguma razão andava até que era Apolo Vamos ver Vamos ver Que eu já não estou bem Ia chegar a chão muito, muito shot Oh Zé Tá é o meu Ok Mal Vocês são um pouco chatos É E É É Mulher Os oi 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 e já fui boa Ah ok Ah ha Era isso? Era Baza Baza Fetas Baza Não Onde é que é? Vamos às tripas de cavalo Ele está para fora Ainda está para fora Iis Iis E agora dá-me vida Como dizia o velho deitado Dai-me vida, dai-me vida Que água eu não posso beber Água tem sangue e eu tenho medo de morrer Também resulta com o vinho Ou cerveja Vem cá É isso Nossa Oh Temos uns e tantos Uma quimera Temos que não ter, calma Isso Lindo Tau Menos uma Aí não, meu Será, será Mas acertem esses caras Não Uh, uh, aproveita Calma Ai Baixa-te aí, caraças Agora é para acabar em grande Acabo, ué Cabrão É isso Lindo Quadrado Saca-lhe os cornes Camilhar de todo E tal Segueta Já agora aproveitar isto Conta-vida E agora é que é uma questão de pontaria Coisa que eu não tenho Agora Uma questão de timing Caraca, o cara já era bom para beisebol, meu Olha para onde, para aqui Oh, estou falando um piso Ah, é para ali Um, dois, três, salta Um, salta, salta E já um lixo Ai, não Ganhei-a Salta agora E salta agora Uh Eu tive sorte Onde é que és que vai? Vai-te embora, meu Onde é que é mais? Tu também Ah Assim não Mas este vai Tchau Agora A vida tenho Tenho que ir ali Isto é para partir Tá E agora Agora Tenho aqui a spot E estes spots E mais estes spots Bom, bom Tem aqui isto Vai só saber Para que é que eu quero isto Mas eu vou usar Se calhar Aí para partir Cá aos pedros Não Será que vai dar? Será que isto é um secret? Aqui Agora dando sim Bom E não é que tem o mesmo? Ai, ai, ai Siga em frente Vá só saber Vá só saber Azul energética Hum Chama os bombas, meu Não tenho tempo para isso Sai daqui É isso Ok Vamos seguir em frente Salve Bom De volta a subir Muito bom Meu gás Tchau 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 e o ó a cruzada a vista ok não consigo curtir esse caixa todos ao está o meu vem cá, vamos mandar me travar já eu enganei vem cá, criando bola já está, agora está ver é que vai ser ela sai da frente deixa passar o ouro deixa passar a cara para o canhão com licença, muito obrigado antes que ainda não acabou mais um hambúrguer já acabou? já acabou agora é que temos quase vou morrer já não há mais nada olá senhor é óbvio Kratos eu não esquece eu não esquece eu não esquece deixe-me agora agora como você me salvou eu não esquece eu não esquece não esquece você vai fornecer a sua vida em tentar de todas as vidas que você deveria se preocupar sobre Helios Helios o meu não é um dos homens sinta o poder do sol e aí e aí é sério e aí e aí é com isso que me vais derrotar uma coisa que eu pretendo com as mãos tipo e aí e aí Peraí, peraí! Eu posso te dizer que, para destruir Zeus, você deve entrar na flama para receber seu poder. Você mentira Helios! Hephaestus me disse que a flama matou todos os que a tocam! E você acredita-o? Aquele diabo caiu das graças de Olympus! É exatamente por isso que eu acredito-o. A morte eu não vai levar você para Zeus. É onde você está. Oh, yeah! Arranca! Cabeça de Helios! A Cabeça de Deus do Sol! Arranca do corpo enquanto ela entrou. A Cabeça de Helios ainda gritava. Yep! A Cabeça de Helios foi salvagamente ganhada. A sua gaze vai lhe dar o seu caminho. Sim! Vai sim senhora. Mas para já... vida! Matámos os deus do Sol. Ou seja, acabou o Sol. Agora se querem Sol, têm que procurar no outro lado. Porque aqui não há. E esta cabeça serve para encontrar caminhos que estejam tipo paredes ilusórias. Olha lá como se diz. Ah, e também para mostrar o caminho. Olha! Boa! Agora tiveste vai. E como é que eu já não me recordo como é que eu fiz isto ups bem não interessa O caminho de eus que caminho é esse não sei oi baú meu mais um olho de gorgon para ajudar pode ser que encontremos todos seria espetacular o que é que temos aqui o caminho de eus aquele que vem aqueles que vêem o que os deus vêem encontrarão o caminho para o limpo e aqueles que vêem o que os deus vêem encontrarão o caminho para o limpo o ok mas agora